Neste domingo, 3 de março, Lucas Henrique compartilhou suas considerações com Yasmin Brunes sobre a iminente formação do próximo paredão no BBB 24. O detentor da liderança, responsável por atribuir as pulseiras na mira a Alane, Davi, Isabelle e Michel na última sexta-feira, primeiro, admitiu ter já definido sua escolha. Indagada pela modelo, Lucas revelou sua decisão. Você já sabe quem você vai indicar? Ou ainda está indeciso? A resposta veio prontamente, não sei, vou indicar o Michel. Ele nunca enfrentou o paredão e essa pode ser a nossa única oportunidade, confessou o professor a colega de confinamento. Posteriormente, o participante justificou sua escolha, enfatizando que o concorrente mineiro não deveria ir para Berlinda tão cedo. Eu acredito que ele só estará no paredão se eu o indicar, pois pela casa, parece improvável que aconteça em breve. Neste ponto do jogo, acho bastante justo, afinal, são dois meses de programa, e é razoável ter alguém sem histórico de indicações, analisou. Yasmin Brune também compartilhou sua perspectiva de voto, comentando, que ótimo que terei o prazer de votar no Davi. Espero que ele esteja disponível. A sister ainda manifestou seu descontentamento em relação ao participante, mantendo a irritação desde a expulsão de Vanessa Camargo do reality, após acusações de agressão contra o concorrente baiano.